Música Dani, já chegou em casa? Já soube? Aula tripla nunca mais. A partir de segunda tem nova regra na escola. Dois intervalos e de meia hora cada um. A Dani está gravando um áudio. Lá vem ela. Ela nunca acredita em mim. Quer ver só? Edu, a escola tem que confirmar. Pensa bem, por que eles dariam mais um intervalo? Acho que isso aí é fake news. Você acha que eu não sei o que é fake news? Eu nunca caio em fake news. Tá bom, ok. Talvez seja fake news mesmo. Mas é porque a notícia da gente ter dois intervalos é tão boa que eu queria acreditar, sabe? Eu sei que a gente não deve fazer isso. Olha, fake news ou notícias falsas são um tipo de conteúdo que tem quatro características. Número um, conteúdo não assinado, porque a pessoa não quer se envolver diretamente com aquilo que está escrito. Número dois, obviamente contém algum tipo de mentira, algum fato que seja inverídico. Número três, em geral, são espalhados pelas redes sociais, o que torna um grande problema. Número quatro, são conteúdos que imitam o formato jornalístico, com título, com foto, com legenda e assim por diante. As fake news, a gente costuma dizer que são a ponta do iceberg de um problema maior, que é a desinformação. Que são informações que não estão de acordo com como os fatos ocorreram. Exemplos de fake news. Bom, tem uma que ficou muito conhecida em 2016 lá nos Estados Unidos. Papa Francisco apoia Donald Trump para presidente. Era uma matéria que, novamente, ela simulava o formato jornalístico, tinha um título, tinha a foto do Donald Trump com o Papa, e era completamente inverídica. O Papa nunca apoiou o Donald Trump, mas foi a matéria mais compartilhada às vésperas da eleição norte-americana. Água com vinagre cura o coronavírus. Tinha o título, você tinha ali uma foto de uma pessoa tomando água com vinagre, como se aquilo fosse um elixir mágico. O que, obviamente, é um fato completamente inverídico. Muita gente compartilha fake news porque não consegue diferenciar a notícia verdadeira da notícia falsa. Mas não é a maioria dos casos. Na maioria dos casos, as pessoas compartilham porque elas estão com muitas emoções envolvidas naquela notícia. Não é à toa que várias notícias falsas usam palavras do tipo urgente, é importante você tomar uma atitude, repasse para o maior número de conhecidos. As fake news jogam pesado com a nossa emoção. A gente sente vontade de alertar o tio, a tia, o pai, a mãe, o avô, o papagaio. É assim mesmo, é assim que as notícias querem que a gente aja. A gente tem que parar e respirar. Olha, tem alguns sinais simples de que uma notícia pode ser falsa. Primeiro, se você tem uma reportagem e ela não está assinada, desconfie. Segundo, se você tem uma reportagem e ela não tem data, desconfie mais ainda, porque ela pode até ser verdadeira, mas ser antiga, o que acaba tornando ela falsa. Terceiro, ela saiu em algum lugar que você conhece, que tem credibilidade, que tem respeitabilidade? Se sim, beleza. Se não, olho vivo. E quarta e principal, a grande arma para a gente combater notícias falsas são os mecanismos de busca. Está indeciso? Está com uma pulga atrás da orelha? Pega o título da matéria e joga no Google. Escreve a palavra boato. Se essa matéria for mentira, muito provavelmente vai aparecer alguma checagem de dados mostrando que se trata de uma falsidade. Está nas nossas mãos combater as notícias falsas. É, fake news é coisa séria. Tia Laura? Chá de boldo cura problema de vista? Será? Vamos pesquisar, né? Chá de boldo, problema, vista. Boato. Aham. Tia Laura, isso é notícia falsa, é fake news. Eu vou te ensinar uma maneira bem legal que eu aprendi para a gente não cair mais nesse tipo de pegadinha da internet. Quando você recebeu uma notícia que é muito... Tia Laura, isso 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 é muito... Obrigado.